Olá, tudo bem? Estamos nós de novo aqui, né? Novamente. Vamos retornar ao nosso conteúdo e agora espero eu que a gente vá até janeiro do ano que vem tranquilamente, sem nenhum percalço, sem que nada nos atrapalhe, tá bom? Então, mais pra frente, eu vou falar como que vai ser as nossas avaliações daqui em diante, tá bom? E como que vai ficar a questão daquele trabalho final que eu tinha passado pra vocês, que vocês iam fazer, que acabou por conta desse distanciamento social, atrapalhando um pouco. Mas, vamos embora. Vamos lá pra nossa aula. Hoje nós vamos começar a ver a estratégia para produtos e serviços. Hoje nós estamos preocupados com produtos e serviços. Então, vamos ver o que é um produto, o que é um serviço e quais as estratégias para eles, para depois a gente começar a discutir a questão do novo produto, a questão dos preços, das promoções e dos pontos de venda. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, o que é um produto? Produto é qualquer coisa, um produto é algo, é qualquer coisa que pode ser oferecido a um mercado, tá? Então, é algo que pode ser oferecido a um mercado, para apreciação, aquisição, uso ou consumo, e para satisfazer um desejo ou alguma necessidade. Então, vamos lá. O que é um produto? Primeira característica clara do produto, a primeira coisa clara de um produto é a sua condição física. Produto. Vou pegar um produto aqui. Então, a ideia é, né? Então, aqui. Um modificador com um aromatizador. Esse é um produto. Ali, eu pego, eu olho, sinto. Produto, algumas vezes, cheiro. Produto é algo tangível. É algo tangível. Algo que eu pego, algo que eu vejo, algo que eu sinto. Isso é um produto. Então, tudo que tiver essa característica, mercadologicamente falando, é um produto. Não deixa de ser um produto. Tá bom? Então, característica principal do produto. Tangibilidade. Que é a capacidade que eu tenho de pegar, de ver, de olhar, de sentir esse produto. Então, ele é um produto, isso é um produto, e ele é feito para satisfazer um desejo ou uma necessidade. Lembra da nossa primeira aula? Primeira? Nas nossas primeiras aulas ainda presencial. Eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, eu tenho uma demanda. Então, um produto é algo que vem para satisfazer um desejo ou uma necessidade, de acordo com a minha demanda. De acordo com o meu estilo de comportamento, de compra, de acordo com o que eu posso pagar. O que eu tenho como produto? Bem físico, serviço, evento, pessoa, lugar, organização, ideia e um misto de tudo isso. Nós vamos ver que, apesar de eu chamar serviço, evento, de serviços e eventos de produto, eles são, mas são uma outra característica que nós vamos ver já já. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos ver isso. E um serviço? O que é um serviço? Serviço é um tipo de produto essencialmente o quê? Essencialmente intangível. Uau! Então, o serviço, se eu não pego, eu não vejo, eu não sinto? Não. Estou te dando a aula. O que você está vendo é uma projeção de tela. O que você está ouvindo é a minha voz, não a aula. Ah, eu estou ouvindo a aula do professor. Não. Você está ouvindo a voz do professor. Você está vendo uma projeção. Se nós estivéssemos em sala de aula normal, lá na escola, eu estaria projetando esse mesmo slide e você estaria vendo a mesma coisa. Eu estaria falando a mesma coisa. O que vocês estão vendo não é a aula. Vocês estão vendo é uma projeção de um slide. Vocês estão ouvindo é um professor falar. Aula é algo intangível que você não vê. Você nunca vai ver uma aula vendo uma aula no supermercado. Por quê? Porque ela é um serviço. Ela é algo que é intangível. E que consiste em atividades e benefícios e atuações oferecidas à venda e que não resultam na propriedade de aula. Então, vocês não são donos da minha aula. Eu não sou dono da minha aula. Simples assim. Peraí, professor. Peraí. Então, quer dizer que se eu posso pegar esse vídeo que o senhor está disponibilizando agora, posso vender ele e tudo? Claro que não. Óbvio que não. A minha imagem está protegida por direito. Nós temos uma proteção de imagem. Portanto, quem usa da minha imagem indevida, quem faz meme, chacota com a minha imagem, ou quem fala algo para mim que eu não sou ofendendo a minha imagem, está ofendendo a minha imagem. Então, isso aqui, ele serve de proteção à imagem. Professor Wagner, o ano passado, deve ter falado com vocês sobre isso. Sobre a proteção à imagem. Então, o serviço, ele não tem propriedade, ele não leva propriedade de nada, a gente não guarda, a gente não estoca serviço, não estoca. Serviço perdeu, acabou, já era. Mas ele tem suas proteções. E uma dessas que eu estou falando para vocês da aula é com relação à imagem. Por que vocês não podem compartilhar? Porque vocês não estão compartilhando a aula, vocês estão compartilhando a minha imagem. Porque a aula está aí, está voando. Serviço odontológico. Você compra o pacote, o serviço odontológico, o serviço do profissional, mais a restauração que está sendo feita. Serviço médico, consulta médica. Você já foi no supermercado e comprou? Não, vou comprar aqui três consultas de pediatra, mais duas consultas de cardiologista. Ela é feita na hora. Outra condição do serviço. O serviço é feito na hora. Ele é entregue na hora. Ele é totalmente feito na hora. E se você perder, aquele você não recupera mais. Já era. Por quê? Porque o serviço é feito naquele momento. Então, se você tem uma consulta médica e perder, o médico perdeu. E você também perdeu. Ah, mas eu posso ir depois. Você até pode ir depois. Mas o médico, aquele horário que você não foi, ele não recupera mais. Porque o serviço é na hora. E o serviço não resulta em propriedade. Aí eu tenho aqui, serviço bancário, serviço de hotelaria, consultoria, reforma doméstica, coach, tudo quanto é tipo de prestação de serviço. Que geralmente é a prestação de algo intelectual. E é algo intangível. Tá bom? Então, vamos lá. Bem que é puramente tangível. Totalmente tangível. Como exemplo? Sabonete. O sabonete é totalmente tangível. Você consegue ver o sabonete. Assim como o gatinho. Você consegue ver, pegar, sentir. Existem bens tangíveis que são associados a serviços. Por exemplo, Ah, eu te vendo um automóvel e te dou direito a fazer duas revisões. Eu estou vendendo o automóvel e estou vendendo o serviço de revisão junto no pacote. Temos que a oferta é híbrida, é o restaurante. Me fala no restaurante. É facinho de você saber. O que é garçom, o que é cozinheiro, o que é comida. Facinho. Então você tem serviço de garçom, serviço do cozinheiro, a comida e a bebida. Como o serviço é complicado de você precificar, você precifica a comida. Alguns restaurantes precificam o garçom. Dá 10% aí para ele. Eles precificam o garçom. Mas o cozinheiro não tem como precificar. Então precifica a comida. Dentro do preço da comida que você pede no restaurante, está embutido. Os custos do local, o lucro do proprietário e também o custo do serviço de produzir aquela comida. Isso é uma oferta híbrida. Você vai lá. Muitas vezes a gente vai. Quantas vezes você fala, eu vou em tal lugar porque lá o atendimento é ótimo. Você não falou da comida, você não falou da bebida, você falou do serviço. Agora tem gente, não, eu como pizza naquele lugar, porque a pizza de lá é maravilhosa. Não tem nem aí para o serviço. Você gosta do produto. Isso é experiência com oferta híbrida. Tem serviço acompanhado de alguns bens. Por exemplo, quando a gente viaja de avião e eles oferecem aqueles snacks. As bolachinhas, as coisinhas. Eu compro a viagem, é o serviço de transporte que eu compro. E a bebida e as coisas vêm no pacote. E por último, um serviço puro, como um exame médio, como uma consultoria, um trabalho odontológico, um trabalho odontador. Isso tudo são serviços puros. Só tem serviço. Se bem que o odontológico é serviço acompanhado de bem. Por quê? Porque quando eu faço a restauração, eu estou pagando pela restauração e pelo serviço do cirurgião dentista. O produto tem três níveis. O produto núcleo, o produto básico e o produto ampliado. Vamos ver cada um deles? Produto núcleo do gatinho. Esse aqui está vazio. Mas o que o gatinho faz? Soca a umidade do ar. O que é o produto núcleo disso aqui? Umidificador. Humidifier é o umidificador. O produto núcleo. É aquilo que ele faz. É aquilo que eu compro. Aquilo que satisfaz o meu desejo. Satisfaz a minha demanda. Satisfaz a minha necessidade. Esse é o produto núcleo. É isso que eu compro. Exatamente. Bom? Então, quando eu for comprar um produto, o que é que eu quero? O produto núcleo. Ponto final. Porque eu poderia ter comprado esse produto aqui e não servir para nada. Não, não soltar. Eu quero um umidificador. Achei esse aqui bonitinho. Mas não, umidificador é um cofre. Não. Eu comprei porque ele umidifica. Associado ao produto núcleo vem o produto básico. Aí é tudo. É a marca. É o design. São as características. É a embalagem. É a qualidade. É o fato de ser um gatinho. Aí, nesse caso, é tudo. O produto básico é tudo isso aqui. Então, olha só. O produto benefício central, que é o produto núcleo, ele está lá na prateleira do mercado. Mas ele está, geralmente, envolto em um produto básico. Que pode ser uma embalagem bonita, pode ser um design desse bonito, pode ser uma qualidade, pode ser a marca. Muita gente compra pela marca. Pode ser a marca? Pode. Pode sim. Sem problema nenhum. Tá? E eu tenho o terceiro nível, que é um produto mais ampliado. É instalação, é entrega, é o crédito, é a pós-compra, é a garantia. Vamos entender, então, por que eu expliquei isso? E aí, a gente vai começar a captar as coisas de como funciona o marketing, o que o marketing busca. Primeiro, existem pessoas que compram o produto núcleo, ponto final. Essas pessoas não estão nem aí para a beleza do produto, para o design, para nada. Elas querem preço. Por quê? Porque elas querem aquilo. Olha, eu preciso de um umidificador. Não importa o que seja, não importa como seja, eu quero que umidifica. Ponto final. Eu não estou preocupado com mais nada. Não estou preocupado com mais nada. Ah, eu quero uns tênis para trabalhar. Ah, o que tem que ter? Nada. Eu quero um tênis para trabalhar. Final. E acabou. Esses, eles só se preocupam com o benefício que aquilo vai me trazer. Só com o produto núcleo. Para esses, a propaganda tem que ser caprichada para mostrar que realmente esse produto satisfaz essa necessidade. Tem pessoas que querem o produto núcleo. Mas não querem qualquer produto núcleo. Eles querem um produto núcleo bonitinho. Eles querem um produto núcleo legal. Eles querem um produto núcleo funcional. eles querem um iPhone. Ponto final. Eles querem um produto onde a embalagem seja muito legal. Onde chama atenção. Esses estão atrás do produto básico. A propaganda para eles é trabalhar em cima do produto básico. Da qualidade do produto, das características do produto, da marca do produto, do design do produto. Esse aí não está preocupado só com o produto núcleo. Eu quero um relógio. Mas o relógio tem que ser um Apple Watch, por exemplo. Eu quero um relógio. E ele tem que ter GPS. GPS. Eu quero um carro, mas ele tem que ter cinco airbags. Eu quero um carro, mas ele tem que caber sete pessoas. Vocês estão vendo? Eu quero, o meu produto central, carro, é deslocamento, mas eu quero algo a mais que deslocamento. O meu produto central é relógio, mas eu quero algo a mais que um simples relógio. O cara que procura relógio, produto núcleo, vai lá na badia, ou lá no calçadão, vê aqueles caras vendendo aqueles montes de relógio, chega lá, quer um quanto? 10 real. Toma aqui, dá aqui o relógio, bota no pulso. Estão vendo quem não se preocupa para nem para a propaganda, para a qualidade, para nada? Ah, quanto é? 10 real. Toma, está aqui. Agora, quem quer o produto básico, ele já procura características do produto. Então, ele já costuma, ele já olha, já sente, já vê, para ele, o produto básico é, o produto núcleo é legal, mas ele quer algo mais. Ele quer a marca, ele quer a qualidade, ele quer a embalagem, ele quer uma característica diferencial. o terceiro é quem procura produto ampliado. Eu vou comprar um produto, mas eu quero um produto instalado. Eu vou comprar um produto, mas eu quero que tenha um pós-compra legal para me atender depois, eu quero que me dê garantia. Como que eu compro um produto sem garantia? Vou usar a garantia de exemplo para vocês entenderem como que é. quem quer produto núcleo vai lá no centro, lá no calçadão comprar um relógio. Dos caras lá com aqueles 200 mil relógios. Ou vai comprar um óculos de sol, um cara lá com 200 mil óculos de sol. Ele quer um relógio, um óculos de sol, o resto do dança. Mas ele pode comprar um relógio e amanhã não funcionar. Ele sabe que ele corre esse risco de amanhã não funcionar e ir lá e o cara não tiver mais, ele sabe. Ele está comprando lá. porque para ele, olha o que interessa. O que interessa é marcar as horas. Quem compra o algo a mais, ele compra aquilo que vem a mais. Ele já se preocupa com a marca. Ele já se preocupa com as características. Ele já se preocupa com o nível de qualidade. Quem compra o produto ampliado, ele se preocupa com tudo isso. Mas ele quer saber também se isso é uma garantia. Ele quer saber a sua entrega. Vai ser em quanto tempo. posso pagar um crédito? Tenho crédito para comprar ou não tenho? Eu tenho que pagar à vista. Entendeu? Quem procura um produto ampliado, ele procura muito mais que um benefício do produto. Muito, muito, muito mais que um benefício do produto. Ele procura um produtão que venha num pacote. Ele quer um pacote do produto. E aí, gente, para cada um desses é um nível de comunicação diferente. Para cada um desses é um nível de comunicação diferente. e eu quero que vocês me façam tarefa número um, fazer um resumo sobre isso aí, sobre essas diferenças características. Por quê? Porque para cada um é diferente. Vou mandar para o meu e-mail, tá bom? beto.iftm arroba.gmail.com Tá bom? Cada um, cada nível, cada um desses tem algo diferente. Cada um desses níveis, cada um desses níveis de produto demandam algo diferente do comprador. Eles mexem com algo diferente na mente do comprador. Por isso que a propaganda tem que ser diferente para cada um deles. Tá joia? Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco nosso de aula. Valeu, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.